Eu descobri que dá para você ficar calmo e tranquilo numa marginal interditada em contrapartida com, às vezes, você estar olhando para um lago plácido e estar com a mente conturbada. A respiração e a meditação trazem um pouco dessa calma para você. Eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse levar esse tipo de sentimento para a maior quantidade de pessoas possível. Bom, eu fiquei sabendo do curso da Arte de Viver para um amigo que insistiu bastante para que eu fosse fazer o curso e eu, logicamente, fiquei bem desconfiado. Falei, Arte de Viver? O que será isso? Depois de muita insistência de amigos, eu pensei, eu já sei o que é minha vida sem isso, sem a Arte da Meditação. Então eu vou buscar esse caminho, eu vou experimentar. Eu acho que eu posso dizer que foi o curso da minha vida. Ele mudou muita coisa, a forma do que eu pensava. Eu não esperava que eu poderia ter uma modificação tão grande através da experiência que a Arte de Viver me trouxe. O mundo vai ser sempre o mesmo. Ele vai sempre levar você de um lado para o outro. A diferença é como você encara essas flutuações do dia. Como você consegue se manter impermeável a essas mudanças que o mundo coloca para você. O mundo vai se manter impermeável a sua vida. A CIDADE NO BRASIL